Vinhoças! 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 E estás com o cabelo terminado? Hã? Estás com o cabelo terminado? Claro, não tô terminado todo moral. Não deu tempo de secar? E vais apanhar este frio? Não deu tempo de secar o cabelo, fazer chapinha... Será que é aquilo que tu querias? Não deu tempo de fazer nada. Mas tá bom, que vale a intenção, que vamos sentar, vamos conversar, vamos dar risada, vamos fofocar... E vamos tomar um vino! Obrigada, Deus! Obrigada, Alavão! Tope! Olha, não é. Rote! 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 Hum... Ué! Jognofas! Olha que chique! Ainda te lembras como é que se mete o... O guardanapo? Lógico sim! Lógico! Vou te seguir primeiro. Como é nome da mulher que veio aqui mesmo? Paula, é? Paula Baban. Como? Paula Baban. Baban! Baban! Como? Baban! 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 Babá! Tchim tchim! Tchim tchim! Carne vermelha combina com vinho tinto! Hummm! Buen apetit! Buen apetit! Vamos jantar! E agora vais-me explicar o que é que... O que é que tavas ali a dizer à bocada? Aonde? Sobrou o Enzo lá em baixo. Ah! Porque eu tava sentada lá atrás no sofá. Fui deitada, né? E aí eu vi ele falando com... Com o Savate, alguma coisa. Hummm! A respeito de tudo que tinha acontecido ontem, hoje, todas essas coisas. E ele sabe que eu não tenho amizade nenhuma com o Savate. Então por que ele vai falar? Ah, eu tava falando com o Savate. Tava falando com o Savate. Sendo que também ele não tem amizade com o Savate. Não tô entendendo essa amizade tão repetina e falar a meu respeito. Eu sei que ele não pode. Tendo em conta que tu também não tens amizade com ele, né? Exatamente. Tanto que o... Eu cheguei lá no closet e falei, olha, sei que você não pode falar, mas você pode escutar. Então quando tiver que falar da minha vida, não fala pro Savate. Mais um ponto. Pronto. E ele disse alguma coisa a André? Ele não pode falar. Não, não disse nada. Bala? Não disse nada. Hummm! Bom? Nunca mais com o meu bifezinho assim. Sem nada. E aquilo que tu disseste no primeiro dia que eu cheguei? Estavas a brincar? Não, Ziro. Não, Ziro. Estavas a brincar? Não! Não estavas? Não, você é um gato, né? É? É, lógico que você... Então achas que se nos conhecêssemos melhor poderíamos ser alguma coisa? Temos que nos conhecer melhor, né? Claro. Porque você sabe que a minha cabeça ainda está para o Enzo. O Enzo. E não é assim tão fácil. Não é. Desliga, liga, né? Eu só não gostei de uma coisa que tu fizeste hoje. O quê? Foi quando eu estava ali ao pé de ti, que tinha que ter contido. Ah. E tu depois disseste para eu ir embora um bocado para estar lá. Por que eu falei isso? Porque estávamos numa conversa particular. Você sabe que eu sou muito direta. Ahn... Com certeza. Não digo tanto a André. Porque a André, tanto faz. Você está lá no tap, porque ela estava conversando. Só que o... 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 Era um assunto entre eu, André e Enzo. Ele não pode se comunicar comigo. Porém eu posso. Mas eu estava falando para o André. André falando para ele e ele falando para a André. Então acho que é sem desconforto. E subiste assim porquê? Toda estressada? Não. Não subiste estressada. Eu apenas falei com ele, né? E... Quer dizer, falei com ele não. Falei com a André. Consequentemente ele ouviu. Porque a gente estava brincando de telefone sem fio, né? Já que ele não pode falar. Aí ele estava falando. Da chapa que eu te dei ontem. Ah, daquele time. Falando... E ele ainda nem viu o quarto do amor. Ai, ai. Ai, ai, ai. Mas tu achas que ele gosta também de ti? Ou que sente alguma atração assim por ti? Hum.